rapaziada o leo tá lá embaixo ele vai vir subindo no drift mano eu só quero ver mano ó o boquê bkbm o rei tá vindo agora o leo vai vir logo atrás lá o leo veio logo atrás o rei puxou o rei tá vindo o rei tá vindo vai 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 tá vindo mano que Drift foi esse olha lá mano olha o Renato vindo no Drift o leo tá indo logo atrás do Renato o Renatão ele veio perdeu a força o leo tá vindo a milhão agora mano o leo tá vindo a milhão ai o cara tá vindo o cara tá vindo o leo veio mano o leo veio puxando bonito foi muito bacana mano parece que seu carro tá perdendo um pouco a força na subida ele tá dando uma retadinha nossa tá quente aqui hein e aí seus lábios beleza e hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do lado da Roranty rapaziada mano o vídeo de hoje é nada mais nada menos do que velho fazendo drift só que testando tá ligado eu sou muito acostumado a fazer a rotatória rapaziada eu tô testando ele mano eu vou tentar vir lá de baixo puxar o freio de mão fazer um furikai ali furikai é quem quem não sabe é lá pra cá lá pra cá e fazer a rotatória inteira mano ó tô só hoje pra testar hoje é só teste eu tô testando hoje mano eu não faço tipo lá de baixo fazendo uma primeira tela em cima é difícil que susto mano que susto tá testando o carro tô né eu tô falando assim ó Gui é meu primeiro tipo meu primeiro Drift tipo só pra teste hoje eu vou acabar hoje eu vou explodir os pneus só tipo fazendo Drift tá ligado eu vou vir lá de baixo é isso eu vou acabar com tudo vou treinar mesmo Drift porque às vezes a gente não consegue parar pra treinar eu fico fazendo sua rotatória não vou evoluir nada aí o Gui falou hein vai lá de baixo e faz na primeira tira tira seu carro tira seu carro rápido é vou tirar ai meu Deus Renato ai Renato ai Renato ai Renato o Renato sabe o que tá fazendo bom rapaziada o vídeo de hoje vai ser então mais GoPro se eu errar eu vou deixar se eu acertar eu vou deixar vai ser tipo treinamento oficial é mano vai ser realzão eu preciso treinar mano não tô treinando nada então vou aqui dar hack na minha câmera aqui velho vocês vão ver a visão de fora e a visão aqui de dentro do carro tomara que eu acerte alguns Drift mano então vou lá uhuuu mano vou começar então aqui fazendo o zerinho que eu já sei e eu adoro mano vou vir aqui debaixo e vou subir quando o Renato descer mano ai ó foi vai vamos é e acas Olha a câmera ou vai dar? Mano, foi da hora hein, foi nervoso rapaziada, é isso aí que eu quero mano, mano eu quero treinar, por quê? Mano, para ficar bom também, tá ligado? Tipo, saí daqui, eu fiz o furikai, fiz a rotatória, desci, mano fazer descendo é mó difícil, vamos ver se tem espaço para a gente conseguir fazer lá. Mano, tem que chegar no final, puxar o frente não e acelerar aqui ó, que eu estou errando, tá ligado? Na descida é mó difícil, virar o carro aqui, já vamos sair aqui ó. Ah, errei, vamos de novo, virar aqui, acelerar de segundinha, fez de mão, acelerou. Vamos só acertar o final agora. Ah, não errei mano, eu tenho que chegar no final aqui ó, de lado, só que eu não sei o tanto que eu tenho que puxar o frente de mão aqui. Vamos mais uma, ó, zela na cara. Ele rodou! Chega que o pneu não aguenta mais não, né ó. Certo, você é a sós da Pirelli, né? Tem pneu ainda um pouquinho mais. Mano, tá sendo complicado. Você viu, tipo, que eu tô vindo de lá. Furikai no Fast Fry. Furikai no Fast Fry, faz a rotatória e descer. Descida e tá sendo difícil, mano, pra mim, tá ligado? Aham, deve ser difícil pra qualquer um, né? É, mano, a moral, mano. Mas eu tô evoluindo, não tô? Tá louco. Melhorei. Faz tempo que não faz também, né? Faz, mano. Eu louco, peguei o carro agora e eu tô, mano, eu tô vindo pra acertar, tá ligado? Eu tô... Treinando. Treinando, mano. Tipo, um dia eu tenho que acertar, tenho que acertar tudo, tá ligado? Mano, tipo, eu vou correr. Os pilotos de drift só andam de carro o dia inteiro. É, mano, os pilotos... É piloto, né? É, é igual o motocross. O povo só anda, só faz isso a vida inteira. É mesmo, né? Rapaziada, é um bicho de treinamento, mano. Ou seja, eu vou treinar hoje, tá ligado? Rapaziada, é um bicho de treinamento. É, 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 Só puxa, só chuta. Só acelera, coisa embreagem. Só ir mais devagarzinho. Tá. Você quer tentar lá de baixo? Vamos, vamos, vamos. Léo, aqui, mano, você vem, acelera, acelera. Você também não precisa tentar ficar esperando pra lá, tá ligado? Tá. Vamos de novo? Essa pista aqui, galera, é muito armadilha, tá ligado? Tem que saber todos os pontinhos dela. Ó, só chuta embreagem ali, não precisa vir tão rápido. Só chuta, 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 chuta. Aí, aí, manda, acelera, acelera, acelera. Isso, manda, 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 manda. Pouco de velocidade, isso, isso. Vai, acelera, pé embaixo, pé embaixo. Pé embaixo, solta o pé. Solta o pé. Isso. Vai, vai, vai de boa, vai de boa. Pé embaixo, pé embaixo. Vai, vai, frente de mão, frente de mão. Não, 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 não. Deixa eu ver o que você errou. Você tá puxando frente de mão muito aqui embaixo, mano. Você tá, o que que tá acontecendo? Você tá perdendo o ângulo, aí você puxou, você já tem que estar no ângulo. No frente de mão. Isso. Corrigindo. Tá. Você não tem que usar frente de mão na hora que você perde o ângulo. Você tem que estar no ângulo pra você ajudar ele. Tá. Faz só essa parte, só essa parte. Tá bom. Toma cuidado, isso. Não deixa ele perder o ângulo. Quando eu falar puxa frente de mão, você puxa. Isso. Boa, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, boa. Acelera, acelera. Frente de mão, frente de mão. E vai, 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 mantém, 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 vai, acelera. Ai, 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 que doce. Quase, mano. Deixa eu tentar com o seu carro. Eu devia ter ido mais, mais... Deixa eu tentar com o seu carro, deixa eu ver, o que que tem nele. Caralho, mano. Mano, como que... Ô, viado, eu não sei como que o seu carro sobrevive a você, mano. Você entrou lá no meio, mano, não tem nada. Deixa eu ver, deixa eu ver, o que que tem no seu carro. Aí você pega, você pega a manha me vendo. Tá. Então a câmera... Vai lá. Mano, na moral. Ó, primeiro, segundo, ó, só bem. Ó, só bem. Ó, só bem. Ah, esqueci, mano. Por quê? O senhor não tem que te ângulo, mano. Não. Pode ser isso. É, ah, pode ser isso mesmo. Não tem como virar o carro todo de lado. Verdade, mano. Você viu, Jason, que roda? Roda fácil, aí. Agora que eu reparei, mano. Nossa, você viu, eu percebi pelo carro andando, mano. É, mano. E a gente nem lembrou. Verdade, mano. Tem uma grande diferença do meu carro com o seu. Tá aquecendo agora? Vai ter que fazer um furicar aí, ó. Ó, te ver. Ó. Tá vendo? Vai ser difícil. É, mano, é difícil. Como que eu fazia, mano? Vai ter que fazer um furicar bem devagarzinho. E, ah, bota o kit-angle, mano. Bota o kit-angle? Ah, ideia. Léo. Ó, um dia vamos fazer um vídeo trocando de carro, pra sentar com o meu e o seu. Ah, meu Deus. O seu carro é forte, tá no bom, mano. É. Cara, ele tá, tá gostado. Vai, boa, boa, passou. Nossa, é foda, mano. Ele roda, né, mano? Não, mas tem um jeito. Vai fazer em uma se quiser, mas vai ser... Vai ter que puxar muito freio de mão, até parar um pouco. Eu quero que você pegue meu carro. Assim que você pegar meu carro, você fala assim, mano, vou botar a freio de mão. Não, Fred, não. O kit-angle. É, é isso aí. Olha isso. Vai. Olha, olha. Foi, foi, foi. Boa, 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 boa. Até que você colocou com o ângulo, colocou com o ângulo, até que você conseguir ir e... E matar. Tá, deixei uma vez agora. É, só pra ver se é isso, mano. Pega o jeito. Aham. Mas o seu carro tá forte, mano. Tá, filho? O seu carro é bom. Mas dá muito pouco ângulo, velho. Dá muito pouco ângulo, né? É aquela, você acostuma com o bagulho e você não vive mais sem, mano. Ó, então vai, ó. Ó, vem, 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 vem. É, foi, foi. Foi, foi. Boa. Não, é com você agora. Tá. Vamos aqui. Ó, vem um monte de pózera na cara agora. Minha vez. Agora, Léo, você vai... Só, só faz a descida que os pneus... Esse pneu aqui já era, ó. É, tá lá soltando o lasca, pelo menos. Só a descida. Você viu que eu não tava nem muito rápido, nem muito devagar. É porque eu ficava deem dando a companhia, eu sei, você vem moendo, velho. É, mas porque eu tenho um ângulo, então eu posso vir moendo. Pescado. Não quero mais pra esse banco, não. Vai, Léo, eu tenho fé que você vai conseguir agora. Eu te dei a fé, vem pra com o ângulo e vem espalhando com ele. Tá vendo o pneu? Mas só uma lasca que que saiu. Vou ficando de boa. É só uma descida. É, só uma descida. É, é só uma descida, Léo. Você tem que acertar, mano. Tá. Vai de boa, vai de boa, vai de boa. Pé embaixo, pé embaixo, pé embaixo, pé embaixo, pé embaixo. Ah, não, não, não. Você fez uma mão, não. É, Léo, tá bom, acabou o pneu. Acabou o pneu. Eu arrendei, mas depois eu puxei. Eu devia até ir matando o carro. Vamos fazer o seguinte, agora você vai fazer um treinamento comigo sobre essa pista. Hoje acabou o pneu meu, acabou do Léo, eu pensava pra ele. E aí, nesse treinamento, você vai aprender a fazer a pista inteira. Vamos pegar um dia, você demorou? Demorou, valeu. Já passei essa semana ainda. Hoje a gente veio mais... Foi tempo que eu não fazia, né, mano? Vem treinar, realmente. Nem foi mais tempo, porque o seu pneu tá... Não, nem vou fazer, senão vai estourar. Mas eu gostei, mano. Você mete a carta, a gente não tem nem coragem de descer. Não, é a descida da montanha ali, galera. Não, é a descida da meta. Você erra, rapaziada. Não, já era. Eu quase subi no mainfiel, mas foi por um triz, mano. Foi por um triz. Socorro. Acabou os pneus. Vocês viram o Léo com a bater ou não? Eu vi, ele girou e agora ele girou a sua vida. É um 370 ali. Quase cavalou no mainfiel. Mano, eu vi foi louco, mas sempre foi difícil. Você foi... A descida ali é foda. A descida é muito difícil. Depois que eu percebi que é... Essa pista aqui é diferente de todas, mano. É porque ela tem... Você tem que entrar aqui, acelerar aqui e frear aqui. Não tem muito o que fazer. Ou você faz ou você erra. E se errar é... É, beleza. Nossa, qual que eu bati o carro duas vezes? Andar em pista é uma coisa, mano. Mano, eu fui virar pra direita... Parecia o Marquinhos, velho. Eu fui virar pra direita e o carro virou pra esquerda. É. Do nada eu... Não... Eu entendi. Mano, tenta... Não, eu vou colocar o Kit Ang. Eu vou mandar uma mensagem hoje pro Eric. Demora pra fabricar. É, viu? Manda uma foto de agora pra ele. Quando você esquecer do Kit Ang, o Kit Ang vai chegar. Nossa, tudo que eu precisava. E se você não quiser, eu compro pra você. Não, eu compro? Ih, tem dinheiro. Eu tinha que ter comprado. Ah, tá. Mas, na moral, eu quero só colocar um Kit Ang. É, ajuda, né, Rê? Eu sou do cara que não quero pôr, você sabe. Você sempre sou. Mano, o Kit Ang não vai mudar nada do seu carro, mano. Não vai mudar nada. Mas, é a roda sua, Kit Ang. Não, não. Tem que sempre ficar apertando. Eu mesmo falo 80 dias que eu não aperto, meu. Tá bem que não soltou. É. Bom, rapaziada, hoje foi um dia de treino, mano. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Demorou? Valeu. Falou. Boa. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON